Música Música Novamente juntos no programa Vida Além da Vida Hoje nós falamos Sobre a lei do trabalho Realmente para muitos O trabalho é penoso Vamos perguntar as nossas Companheiras Gisela e Rose Por que o trabalho É tão mal visto, tão penoso Chega a ser um castigo Dona Nena Quando eu era criança meu pai dizia pra mim Você tem que estudar Eu não quero que você trabalhe tanto quanto eu trabalhei Que eu não sacrifiquei muito Porque havia esse conceito Cultural De que o trabalho é um castigo As coisas mais difíceis, mais sujas, mais penosas Sempre foram entregues pra escravos Servidores e tudo mais E ficou na nossa cultura Essa questão Pois é Mas o trabalho é necessário A evolução humana Os países Ou as sociedades Ao longo da história Que se acomodaram Na fartura Porque vivem em lugares maravilhosos E tinham tudo ali Essas foram culturas Que foram se autodestruindo Foram se depravando Até se extinguirem E o trabalho é importante Porque através do trabalho Nós conseguimos Aquilo que nós necessitamos Pra nossa sobrevivência Pra prover o nosso físico Para o nosso conforto Não é E também graças a isso Nessa busca de mais conforto Pode ter seus defeitos Mas se desenvolve toda uma tecnologia Um exército de pessoas e cientistas Trabalham e pesquisam em cima disso Desenvolvemos também a ciência Roseli E quando o trabalho é desonesto Por quê? A gente sabe que tem gente Que trabalha muito Mas não é digno Sem dúvida Aí Quando o trabalho é desonesto A pessoa está assumindo Um compromisso com ela mesma Pro futuro Dentro dessa desonestidade toda E aí o que ela tem que fazer? Ela realmente tem que caminhar Num processo de evolução Tomar consciência De que ela precisa realizar Um trabalho digno E não esse Por exemplo No trabalho No tráfico de drogas É um trabalho Então quando nós lidamos Com essa situação toda Que nós vivemos hoje Que acabamos entrando aí Nesse processo de violência O contrabando Que chega na violência Isso tudo é fruto Desse trabalho desonesto E isso tudo Escraviza o semelhante Isso tudo prejudica o semelhante E esse processo evolutivo Ele tem que caminhar Na medida em que Você vai tomando consciência Dessa necessidade Gisela, qual é o trabalho Mais importante? Há alguns que prevaleçam Sobre outros Porque parece que Vamos supor Um trabalho Menos importante É aquele que faz aquele trabalho Mais grosseiro O outro é muito importante Porque é um médico É um advogado Qual é o mais importante? O pior é que a sociedade Ela discrimina isso Né, dona Nena? Veja Na nossa evolução espiritual Nós vamos adquirindo Habilidades Haptidões Quando formos seres evoluídos Nós saberemos fazer de tudo Entenderemos de tudo Então toda atividade Tudo, tudo, tudo Que se faz em nome do trabalho É importante É vital para a sociedade Um depende do outro O médico depende Da faxineira Que vai lá limpar o seu consultório Depende da enfermeira Que vai lá auxiliá-lo A passar os seus instrumentos E tudo mais O engenheiro precisa De quem levante a parede Né, dona Nena? Ele precisa Porque senão o trabalho dele E quem levanta a parede Precisa de quem fez o esgoto Exato Precisa de alguém que oriente Na hora para não fazer Coisas erradas Claro Então é importante Que nós tenhamos Essa sensação De que a pessoa Que está numa posição Acima de nós Seja um engenheiro Um médico Um advogado Ou seja Que tenha mais escolaridade Ele está E nós estamos Neste momento E que essas posições Podem se inverter E por isso Que um precisa Respeitar o outro Quando dormimos Continuamos a trabalhar Ou o que fazemos? Não Quando dormimos O nosso espírito Ele vai para o plano E ele se desliga Não totalmente Ele permanece ligado Ao corpo Mas ele vai Até o plano espiritual E ele se encontra Com parentes Com amigos E ele tem uma Não diria um trabalho Mas ele se relaciona No plano espiritual E isso pode até ajudá-lo Então o sono Ele é restaurador Para o corpo Então nós precisamos Do sono Para restabelecer O nosso corpo físico Nosso corpo material Mas no sono O espírito Parte Para o plano espiritual Para obter orientações Para obter Informações Que quando Vem no retorno Mesmo que ele Não se lembre Às vezes Rigorosamente De tudo aquilo Que ele Invenciou Durante o sono Aquilo fica No seu íntimo Aquilo fica No seu inconsciente E ele tem Uma possibilidade De Ele tem Essa possibilidade De Utilizar Todo esse Recurso Que ele obteve Do plano espiritual Aqui no plano Terrestre Para sua vida material Como analisar A recomendação De que devemos Trabalhar As nossas Imperfeições Que tipo De trabalho É esse Então dona Arena Talvez seja O trabalho Mais difícil Talvez seja O trabalho Mais difícil Que nós tenhamos Que realizar Nós todos Aqui nesse momento No planeta Nós somos Carregados De imperfeições E a parar Acertar Essas imperfeições Normalmente relacionadas Com a vida Que levamos Em sociedade No trabalho Na convivência Na família Então Isso exige Um esforço Muito grande De nós Quando nós Devemos Fazer As coisas Que vão Nos beneficiar Que vão Permitir Que a gente Evolua Que a gente Passe por Experiências Sempre boas Boas no sentido Que vão ter Um resultado bom Porque às vezes A gente está sofrendo E não entende O porquê Que está sofrendo Tem um motivo Tem Precisamos passar Por aquilo Sim Então A parar As nossas arestas Esses acertos Custam muito Para nós Custam E tem o maior Obstáculo Que é o orgulho Vencer o orgulho Segundo Emmanuel Está lá no evangelho É a maior Dificuldade Que nós temos O maior Obstáculo E ele fala Nós temos Que trabalhar Para isso O foco Nosso Tem que ser Esse Porque uns Trabalham pouco E ganham muito Outros Trabalham tanto E ganham Um salário mínimo Isso é justo Porque na realidade Essa visão Da justiça Dos homens Não a mesma Visão Da justiça divina Então Aquele Muitas vezes A riqueza Não deixa De ser uma prova O indivíduo Que não precisa Do trabalho Como um recurso Financeiro Para se sustentar Porque ele já Vem com essa Possibilidade Ou vem com uma Herança Da família E tudo mais E ele não precisa Do trabalho Como um recurso Financeiro De sustento Ele pode utilizar O trabalho De uma outra forma Ele pode fazer O seu trabalho Voluntário E aí sim Ele vai exercitando Por exemplo Esse estado Que a Gisela Vinha falando Que é de uma Evolução Muito mais Espiritual Nós temos O trabalho Material O trabalho Que exige Muitas vezes Uma força Física Mas nós também Temos o trabalho Que é esse trabalho Íntimo Interior Emocional Psíquico Que é muito Mais difícil E esse trabalho É um trabalho Que precisa ser Realizado por todos nós Para o nosso próprio Progresso E a pobreza Ela também Pode ser um recurso Para fazer aquele Indivíduo Aquele ser Aquele espírito Que é mais Vagaroso Que é mais Acomodado A dar um chacoalhão E falar Olha Você precisa sim Trabalhar É para o seu sustento É para a sua Mas é um aprendizado Então tanto para o rico Quanto para o pobre É um aprendizado Qual é a responsabilidade De quem sobrecarrega O trabalho do outro Porque isso é comum Parece que tem pessoas Que fazem todos em volta Que estão Seus escravos Sim, dona Nena Veja Seja numa empresa Seja numa instituição Um órgão público Sempre há Seja dentro de casa As pessoas que são Que servem a família Nem percebem Dona Nena Quem impõe Esse tipo De sacrifício Ao trabalhador Ele vai responder Por isso Ele vai responder A cada Situação Por exemplo Aquele empregado dele Sendo sobrecarregado De trabalho Ele vai Ele poderá adoecer Então O seu O seu dirigente Ele vai ser responsável Pelas doenças Que ele adquirir O tempo que Esse funcionário Ou funcionária Deixar de passar Com a sua família Até um tempo necessário Para a convivência Para educar Os seus filhos Esse dirigente Vai responder por isso E tem que lembrar Que ele vai Ele poderá voltar Numa situação invertida Porque a justiça De Deus Atinge todo mundo Não fica por isso A coisa vai voltar Ele vai voltar Nós entramos Na relação de causa e efeito Exatamente Então a lei De causa e efeito Ele é responsável Por todos os males Que vai gerar Naquela pessoa Bom Existe hoje Até palavra Nem nem A quem nem estuda E nem trabalha Estudar É também Um trabalho Sem dúvida nenhuma Porque a pessoa Diz Eu estou estudando E vai estudar também Às vezes Até 40 A vida inteira Termina um curso Começa outro Termina um curso Começa outro Tem os cursos Sai de uma faculdade Faz a segunda A terceira A quarta E não trabalha O que precisa É ter essa noção De que o trabalho Ele é um recurso social Então quando você Você não trabalha só para você Você tem que trabalhar Para o seu próximo Você trabalha para você Mas você leva O produto do seu trabalho O recurso do seu trabalho Para outras pessoas também E isso desenvolve a sociedade Faz parte também Da lei de sociedade É imaturidade espiritual É imaturidade espiritual Mas dona Lema Às vezes Esse é um exagero Seria um extremo Não é? Na verdade O estudo É o preparo Para o trabalho Para o trabalho É o preparo É uma das fases do trabalho E é válido sim Vamos a um breve intervalo E voltamos em seguida O programa Vida Além da Vida Tem o apoio cultural Da Livraria Espírita União Adquira estas e outras Importantes obras Na Livraria Espírita União Sempre as melhores Publicações espíritas do país Livros de todas As editoras espíritas Descontos especiais Para centros espíritas Associações Livrarias E clubes de livros Livraria Espírita União Avenida Rangel Pestana 233 Ao lado da estação C do metrô Voltamos com Vida Além da Vida Como podemos analisar Para a falta de trabalho material Numa sociedade O desemprego É uma expiação Então dona Nena Veja que coisa interessante Nós odiamos essas fases Porque a disponibilidade Ou a existência de empregos Ela está relacionada com os movimentos da economia no mundo Vou falar em termos globais Nós hoje estamos vivendo uma crise mundial Crise de emprego Sim, que vem vindo já de algumas Digamos algumas décadas Algumas duas décadas A coisa está complicada Mas entre esses períodos Sempre tem um período mais ameno Em que a pessoa existe mais prosperidade O que acontece? As pessoas se empolgam muito No período que está um pouquinho melhor E se dedicam ao consumismo A não se preocupar E nem se preparar Para as fases difíceis As fases sempre vêm As crises passam E depois voltam Isso tem sido na história E aí o que a gente tira de proveito? A gente tem que se preparar Para os momentos difíceis Os momentos de Digamos em que vai Não vai ter tanto Não vai ter o azeite de oliva Todo dia na mesa Não vai ter as coisas Que a gente está acostumado Mas não sofrer por isso E o fato positivo Das crises Na falta de emprego É que as pessoas Para conseguirem trabalho Elas vão se aperfeiçoar Elas vão buscar os seus cursos Vão aprender mais uma língua Vão aproveitar o tempo De se atualizar Então isso sempre dá um salto É sempre positivo Sempre tem algo de positivo É o desenvolvimento intelectual Você está trabalhando Dentro desse desenvolvimento intelectual Há algum tipo de trabalho Que se realize Tem a ver com a evolução do espírito Por exemplo Todos os trabalhos Tem a ver com a evolução do espírito Ou alguns mais importantes Nós não vemos trabalho Como a Gisela respondeu Logo no início do programa Não existe o trabalho Mais importante Ou menos importante Existe o trabalho Que aquele espírito Que aquele ser Precisa Para o momento dele Para o nível de desenvolvimento Que ele está Então a lei É muito clara Quando ele reencarna Ele reencarna Já com todo um projeto Para se desenvolver Para crescer Para melhorar O tipo de trabalho O tipo de profissão Que ele vai seguir E vai estudar E vai caminhar É aquela que está De acordo Com a necessidade Do seu espírito Para o progresso O que acontece Quando se desencarna Por excesso de trabalho Estresse profissional Esgotamento nervoso E Essas depressões dolorosas E se desencarna O que acontece Dona Helena O que a gente já vê Então as pessoas hoje Principalmente nos dias de hoje Estão criando tantas necessidades Fictícias Desnecessárias Que realmente Elas não precisavam Ninguém precisa se matar De trabalhar A não ser que seja Uma questão de trabalho Mas para gastar mais A pessoa Exatamente E nós entramos Naquela questão Do consumismo Sim E ela deixa a família Às vezes Sabe Trabalha 18 horas Mas às vezes Para conseguir adicionar Um tão pouco Ao seu orçamento Para trocar o carro Exato Para poder comprar Um celular novo Para trocar a TV Para poder fazer uma viagem E a maior parte É responsabilidade dela mesmo Ela não cuidou Ela tem um corpo Que tem Nosso corpo tem limites Porque hoje Eles culpam Exatamente A direção O governo Que tem que trabalhar mais Mas trabalha Para gastar mais Então A pessoa tem que pesar Eu conheço muitas pessoas Que são mais conscientes Mais inteligentes Que deixaram Parte do seu trabalho Para cuidar Digamos Dos filhos Na parte da manhã Não é Ah vou ficar Com as crianças Na parte da manhã Eu trabalho a tarde E a noite Pronto Mas tem outras Que estão A maioria Tem essa Sofreguidão Para trabalhar mais Para ter mais recursos Para poder comprar mais Gente isso tem um custo E entra num custo Muito grande E entra num círculo Vicioso Que ela não percebe Que está se fazendo mal E mal para a família O corpo desgasta Ela vai acelerar Sua decadência física Orgânica E pode levar Até um óbito Ela poderá morrer De tanto trabalhar mesmo Tem um infarto Mas não precisa A não ser que seja Uma situação anômala De escravidão Que a gente conhece Não Mas aí é diferente Aí é outra coisa Essa é uma escravidão consciente Exatamente Exatamente Imposta Autoimposta E parece que essa escravidão consciente O Brasil se libertou Da outra escravidão Mas entrou numa escravidão consciente Principalmente na última Nesse último Nesse início de século Para cá Tem que diminuir A expectativa de necessidades Necessidade mesmo De um conforto Tudo bem Você trabalha Você ganha seu salário Você tem direito A ter um determinado conforto Mas chegou no conforto Você não precisa entrar no excesso Que os pesquisadores detectaram Que a sociedade humana De uma forma geral E não é só o Brasil De uma forma geral A sociedade humana A nossa geração A nossa aqui Minha da Rose Da senhora e a uma anterior A nossa Terá vivido Mais do que a próxima geração Que é uma anomalia Nunca aconteceu isso Na história da humanidade As gerações futuras Vão viver menos Ou seja Não estão sabendo viver Não estão sabendo viver Estão se desgastando De quem tem dinheiro A gente vê a questão do equilíbrio Tudo que está em excesso É desequilíbrio E quando você busca Esse excesso de trabalho Você está no desequilíbrio Quem tem dinheiro suficiente E não trabalha materialmente Porque não precisa Qual seria então O seu trabalho adequado? Por exemplo Não trabalha Ele vai viajar só Ou então Vem de uma viagem para outra Uma rede Um balanço Não é trabalho É a falta de compromisso Com o seu semelhante É a falta de percepção Da sua posição na sociedade Então todos nós Precisamos ser úteis socialmente A lei de sociedade É uma lei natural E ela A lei de sociedade É que faz Os povos se tornarem melhores Os povos crescerem Então esse indivíduo Esse espírito Esse ser Ele não tem essa noção Ele não tem essa consciência Ele é um ser ainda egoísta Que ele está preocupado Com o seu prazer Com o seu deleite Com o seu descanso E ele não faz parte Dessa rede social Que ajuda e evolui Um povo a crescer Gisele É muito comum a pessoa dizer Eu quero morrer para descansar No mundo espiritual Também tem descanso Tem férias A gente precisa de repouso Morrer para descansar Dona Nina Não precisaríamos Porque não temos O corpo físico Para repor as energias Ocorre Que aqui Se a gente considerar Inclusive Os relatos do André Luiz Na sua obra Que ele coloca A vida das pessoas Que vivem mais próximos Os espíritos Que estão mais próximos Da terra Ainda muito ligados Ao corpo físico Muito digamos Materializados Muito ainda matéria Esses precisam De descanso Mas ele também Faz descrição De espíritos De grandes espíritos Dirigentes Lá Do lugar Do nosso lar Por exemplo Onde ele passou Que não descansam Há séculos Que não dormem Há séculos Que aproveitam Os momentos de descanso Entre aspas Para trabalhar Mas quando você tem Um trabalho Que exige Um desgaste físico Muito grande Isso exige repouso Que está bem relacionado Com o que você falou Que é um material Então se você não descansar Você não consegue Dar conta De dar continuidade Você fica No poder de exaustão Você se desgasta A ponto de ficar doente Rosine Agora me ocorreu Uma frase Atribui-se a Confúcio Que quem gosta Do que faz Não trabalha Tem prazer É um prazer Então você não tem Esse desgaste O trabalho intelectual Por exemplo O trabalho intelectual Não é o mesmo desgaste Que é esse trabalho De um desgaste físico Você lê Você tem vontade De continuar lendo Você tem vontade De continuar estudando E isso é prazeroso Para você Por exemplo A mulher que trabalha Muito fora E ela chega em casa Ela tem prazer Como um hobby De bater um bolo De fazer uma coisa Ela está trabalhando Pelo cansaço que veio Se é hobby Ou tem o prazer De fazer isso É esse prazer Né, Dona Aí já não é trabalho Não é Não considera isso trabalho O trabalho Por exemplo A nossa ideia É uma punição E nós temos que nos livrar Desse estigma Isso vem ainda Do tempo Dos escravos do Egito E dos escravos de Roma É, Dorian Mas eu acho que isso também É mais assim Da imaturidade do espírito À medida que o espírito Vai melhorando À medida que o espírito Vai entendendo O que é Essa noção de trabalho Como nós vínhamos falando Dessa responsabilidade social De igualdade de direitos Na medida que ele vai tendo Essa condição melhor De moralidade Isso é natural Essa noção E essa vontade De trabalhar por prazer Ela acontece naturalmente Ele não se sente Ele não se sente Tolhido Ele não se sente Exaurido É natural O livro dos espíritos Diz Que o mais forte Deve trabalhar Para o mais fraco Para construir Uma sociedade Mais fraterna Nesse sentido Hoje o mais fraco Trabalha para o mais forte Dona Nena A gente vê Muitos aposentados Sustentando família Mas é uma situação anômala A gente não pode Tomar como Como definitivo O momento Que nós estamos vivendo Sem dúvida Se a gente analisar Em termos de Com tranquilidade Tudo que está passando Isso vai passar É um surto Um surto doloroso Que nós estamos vivendo Mas vai passar Quando o livro dos espíritos Diz isso Ele está querendo dizer Olha É responsabilidade Da sociedade Prover Aquele que é mais fraco Aquela criança Que é abandonada Aquele idoso Que não tem Quem sustente Quem entende dele Entende? É isso que ele quer dizer Que nós todos Aqui se vinha dizendo Nós todos somos Responsáveis Por tudo E por todos Por todos Isso daí Não significa Trabalhar mais É uma obrigação Nossa Amparar o pai Amparar um irmão Que está precisando De ajuda Seja na família Seja com amigos Isso é uma delícia Uma coisa boa Sem dúvida E Jesus disse Meu pai trabalha Meu pai trabalha Até agora E eu trabalho também Como podemos analisar Essa afirmação Jesus disse Que trabalhava Qual era o seu trabalho? Ele trabalhava Ele continua trabalhando Ele nunca parou de trabalhar Então o trabalho É essa relação De continuidade Ele não tem parada Ele não tem fim O trabalho eterno Não tem dia Não tem hora Se você não está trabalhando Num determinada área Numa determinada função Você pode estar trabalhando Numa outra função Lembrando que trabalho É o estudo É o estudo É um desenvolvimento intelectual Então você pode não estar trabalhando Numa determinada função Mas se você tiver essa consciência Você parte para uma outra tarefa E estar trabalhando sempre É Nesse sentido de trabalho A nossa visão Realmente Está deturpada Isto vem de um passado remoto Nós temos que passar A respeitar A amar A cultivar Olhar o trabalho De outro jeito Não é? É dona Nena Mas entendendo Que o trabalho é necessário Essa é a grande questão O trabalho é necessário Para todo mundo Todo mundo tem Alguma forma de trabalho Graças a Deus São poucos os espíritos Que vêm Numa situação De imobilidade E tudo mais Mas a maioria Quase a totalidade Tem condições De trabalhar De alguma forma E eu acho Que trabalhar feliz Trabalhar feliz Não com revolta Vida além da vida Chega ao seu fim Até a próxima semana Se Deus quiser Música Legenda Adriana Zanotto